Boa noite, mais uma vez. Quer dizer que, na verdade, concordo com aquilo que foi uma entrada forte em cada uma das partes. Entrada forte essa que resulta nos nossos dois golpes. Há questão do que faltou, faltou alguma ou mais eficácia defensiva para podermos levar aqui a outro resultado. RTP. Olá, boa noite, Artur Jorge. Queria perguntar-se o momento do jogo e quando o Braga está 2-2, está por cima no jogo e está perto, ameaça o terceiro e sofre o 3-2 do Orsens. Ou se o problema já vem na primeira parte, quando permite ali a reviravolta em 2-3 minutos, de 1-0 para 2-1? São dois momentos que nos penalizam bastante. Portanto, na primeira parte, porque tivemos uma primeira parte em que entrámos fazendo o golo dentro do que foi os 10 primeiros minutos. Tivemos, na troca de uma reação ao Benfica, porque está atrás do resultado. Não tendo sido muito de chegada ofensiva àquilo que foi a nossa primeira parte, foi na primeira parte que controlamos aquilo que era o jogo do Benfica. Portanto, sem grandes ocasiões para poder finalizar. A verdade é que os últimos 5 minutos tentam proteger tudo isso. 5 minutos onde acabámos por perder aquilo que era a concentração e organização defensiva que tínhamos e que queríamos ter. Uma vez que o primeiro golo surge de uma transição desde o meio campo contrário, um lançamento de linha lateral para o segundo golo. 5 minutos, de facto, que nos penalizam bastante. Procurámos tentar animicamente também recuperar desse momento para que na segunda parte tivéssemos a entrada que tivemos. A verdade é que tivemos de mostrar mais uma vez aquilo que é o caráter da equipa, aquilo que é a vontade da equipa de poder, em qualquer momento, ir em busca do resultado. E depois do 2 a 2 tivemos um momento em que fomos claramente melhores, portanto, com algumas ocasiões. Portanto, foi um de 70, creio eu, em que fomos uma equipa que acabou por eliminar mais o jogo. Mas, uma vez mais, depois de um momento em que é mais consentido por nós do que propriamente por mérito só do adversário, acabámos por sofrer 3 a 2 e as coisas ficam mais complicadas em que a partir daí mais dificuldade voltamos a entrar no jogo. Pedro. Boa noite, Pedro Naves de Sousa, CNTV. Eu pergunto se pensa que o Sporting Graga merecia pelo menos ir a promulgamento, se este resultado bem justo ou não. E depois também o Sporting Graga, este mês, tem pelo menos 3 jogos com os sangrantes. Jogou hoje com o Benfica, joga com o Porto, vai jogar com o Sporting na meia-final e ainda pode jogar a final da Taça da Lega frente ao Benfica. Tem receio que esta derrota possa interferir nesta caminhada do Sporting Graga até agora, num mês muito difícil para o Sporting Graga? Sim, eu diria mesmo que são dois meses muito difíceis. Nós vamos ter janeiro e fevereiro com 7 jogos de grande exigência para nós, uma vez que em fevereiro entramos outra vez nas competências europeias. Preparámos e sabemos dessa dificuldade, sabendo a nós daquilo que é este resultado, não pode de forma alguma interferir naquilo que é o percurso que temos pela frente, porque sendo esses jogos de exigência máxima, como disse, e que é para nós factual, nós teremos que estar e queremos estar preparados para pedir a resposta, porque são competições diferentes. Estamos em momentos diferentes também daquilo que é cada uma das competições. Hoje acabámos por ficar fora de uma competição que queríamos voltar a disputar a final, tal e qual aconteceu ano passado, mas não creio que este jogo possa ou tenha que ter interferência naquilo que é a nossa performance ou desempenho no próximo mês. Temos que estar preparados, sabendo que hoje aqui fizemos um bom jogo, que nos custa mais do que o resultado, custa-nos o facto de ficarmos fora da competição, mas creio que, e quanto à justiça ou injustiça do resultado, é sempre muito subjetivo, aquilo que nós fizemos, eu fiquei satisfeito com o desempenho da equipa, fiquei satisfeito com aquilo que foi a demonstração de qualidade, de ambição também da própria equipa, mas não há muito mais a dizer quanto à justiça, uma vez que acabámos por ser penalizados por erros que acabámos por cometer. Quimão. Boa noite, Dr. Jorge. Quero perguntar em específico sobre o João Motinho, que fez hoje o jogo Bill na carreira. Pronto, falar um pouco sobre isso, se pudesse, e também de como tem sido trabalhar com os jogadores neste início temporário. O João tem uma carreira que, com os mil jogos que acabo hoje por completar, diz tudo. Portanto, é um jogador que nos tem ajudado imenso. O João tem sido de extrema importância para nós nestes últimos tempos, quando se afirmou na equipa. É um jogador que a mim também me dá gosto de treinar e que sinto, obviamente, também orgulho por fazer parte deste pequeno momento da história da carreira do João. E que é um jogador que é um exemplo naquilo que é a forma como trabalha diariamente, naquilo que é como joga. É um exemplo para aqueles que temos mais novos. E também porque acabam por nos acrescentar valor numa equipa que precisa dos jogadores que possam acrescentar valor para conseguirmos os objetivos que queremos. E nesse aspecto está também o João perfeitamente identificado e dentro daquilo que são os propósitos da equipa. Eu gostava de lhe perguntar, se fosse possível falar um pouco, qual é a ideia do Arthur Jorge quando escolhe a equipa e escolhe o guarda-redes, que não é o guarda-redes titular do Sporting Braga. Cada treinador tem a sua forma de pensar em várias competições. E se para a Taça da Liga vai continuar com a mesma estratégia? Eu devo dizer-lhe que em relação àquilo que são as opções, eu tenho falado sobre isso também, nós temos um plantel que foi pensado e preparado para podermos ter um plantel todo ele de qualidade. Ou pelo menos de proximidade de qualidade para que não haja grandes oscilações nos momentos em que haja necessidade de fazer algumas alterações, até porque temos uma densidade competitiva que nos obriga a isso mesmo. Relativamente a isto, à questão em si mesmo para o jogo de hoje, e creio que é relativamente ao jogo de hoje, a questão da escolha do Lucas Ornicek é porque é um jogador do qual nós acreditamos, é um jogador que nós renovámos recentemente, é um jogador que é o mais-valia para nós neste momento, e será seguramente no futuro, e em que nós precisamos e sentimos que também é preciso pô-lo à prova em momentos de dificuldade. Portanto, tem sido o habitual suplente do Mateus, que está a fazer uma campanha e um campeonato, uma época bastante boa e é o nosso guarda-redes número 1, mas o Lucas é um jogador que, com estas oportunidades, nós estamos a fazer com que ele possa crescer em competição. E crescer em competição é também como exigência de poder ter jogos como este, em que tem quase 60 mil pessoas na bancada, em que tem um trabalho defensivo que lhe é exigido, onde tem que ter e demonstrar aquilo que é a sua própria competência, portanto, passa muito por aí, não deixando de dizer que aquilo que é a aposta é pensada e dentro daquilo que é um projeto que nós temos também interno, de poder não só termos rendimento desportivo, que isso é que faz, ou que valiza aquilo que é o meu trabalho, mas também identificar com aquilo que é a potenciação dos jogadores, e no caso do Lucas, para podermos seguramente saber que é um jogador com o qual nós contamos. E a taça da liga vai continuar? Vamos esperar pelo momento, tudo isto é momento, não há aqui nada fechado, até porque recordo que no primeiro jogo da taça jogou o Tiago Sá, no segundo, em Porto de Amão, jogou o Lucas Ordenchek, portanto, eu não me fecho, da mesma forma que o ano passado, se se recordarem, o Tiago Sá fez alguns dos jogos e depois jogou o Mateus, portanto, não fecho nem quero que haja um comportamento padrão, porque nem para os jogadores seria bom nisso, porque depois sabem que vão jogar e estão garantidos aí nesse momento. Eu quero validar as minhas opções, como o trabalho de diário que eles fazem, para que depois possam justificar a oportunidade que eu possa dar. Portanto, não falta muito tempo, mas lá chegaremos e até lá vamos ver como é que as coisas tocam. Vamos às outras três perguntas? Boa noite, Ministério. David Silva, notícias ao minuto. O resultado foi negativo, mas ainda assim consegue retirar notas positivas das bolas paradas ofensivas, sendo que foi através desse momento que o Braga conseguiu marcar os seus dois golos? Tiro desse momento também, mas seguramente não só eu, como vocês, que fazem uma análise e, portanto, têm essa função de poderem ver. Viram um Sporting Braga personalizado, um Sporting Braga que acabou por demonstrar aqui também foragem, competência e ambição, um Sporting Braga que acabou por criar também ocasiões, esteve organizado defensivamente quando teve que ter, esse momento também soube recolher-se quando foi preciso, uma equipa que se desdobrou, portanto, tivemos dinâmica. Acho que há aqui muitos fatores importantes a tirar, para além daquilo que é o resultado, porque aquilo que ficará na imagem e naquilo que é a nossa caminhada é seguramente aquilo que é o resultado, mas eu, enquanto treinador e nós, enquanto equipa, temos que retirar daí outros pontos que não sejam só o resultado para podermos continuar a acreditar naquilo que está a ser feito e podermos acrescentar valor e melhorar naquilo que, eventualmente, hoje não possa ter que ter tão mal. Primeiro, Mr. Pedro Bel para o Boa na Rede. Já falou da ineficácia defensiva, ofensivamente falámos agora das boas paradas, mas no momento da organização, o Braga pareceu até conseguir queimar bem as primeiras vinas de porção, sucesso em corredor central, mas depois pareceu faltar aqui alguma referência nas vinas que costuma ser onde o Braga é muito forte. Concorda com esta afirmação? Terá sido por aí que não conseguiu criar mais nesta partida? Obrigado. Eu acho que a sua questão é um bocadinho tendenciosa por aquilo que nós não tivemos. Se calhar não tivemos Bruma, tivemos Álvaro ainda em metade da condição, não temos o Simon Bansa, portanto, acho que passará um bocadinho por aí, mas as características dos jogadores influenciam aquilo que nós fazemos durante os 90 minutos. A verdade é que nós conseguimos chegar ao último terço, faltou-nos um bocadinho dessa acessibilidade também para podermos meter mais gente na área e tentarmos finalizar, mas isso é um momento que nós temos que discutir internamente e nesta altura olhar de uma forma mais geral para não ser tão específico e daquilo que foi o comportamento da equipa e daquilo que nós procuramos fazer e que o fizemos muitas coisas bem feitas para além daquilo que foi o resultado. Houve um jogador claramente em destaque no Sporting de Praga, o Zé Lazaro. Ele no último jogo frente ao Benfica ficou um bocadinho com a imagem marchada e pelo erro que teve que deu o ponto ao Benfica e saiu bastante cedo nesse encontro. Como é que olha para a resposta do jogador desde então? Porque ele já marcou contra o Casa Pia, hoje marcou dois golos, um deles um grande golo. Como é que olha para a resposta do jogador e pergunto também se teve uma conversa especial sobre este encontro, sobre o contexto que ia encontrar? Não, eu não vejo uma resposta da equipa, ou do jogador neste caso. Vejo sim como aquilo que é o trabalho diário do jogador e da qualidade que ele tem. Porque é por isso mesmo que eu tenho falado daquilo que é o jogamento. Portanto, há um momento o menos bom do jogador do Rodrigo Salazar no jogo com o Benfica em casa, que acaba por ter um erro individual, hoje faz dois golos, portanto, não quero aqui ligar uma situação à outra porque aquilo que é o desempenho, o trabalho que é feito diariamente tem normalmente correspondência para o jogo. E isto aplica-se ao Rodrigo e aplica-se a todos os outros. Quando as coisas não coubem bem, sabemos que estamos expostos para poder cometer algum tipo de erro, mas de uma forma diria que mais ou menos natural a verdade vem ao de cima e a verdade é que este Rodrigo, este Sporting Braga, aquilo que apresenta em termos de qualidade, é mais próximo daquilo que é a realidade e a qualidade dos seus jogadores. Portanto, isto não creio que possa existir aqui qualquer tipo de relação direta, sendo que, de facto, fez um jogo bastante bom e o facto de fazer dois golos ajuda também nessa avaliação. Obrigado a todos por poder. Obrigado.